Bom galera, eu não ia nem voltar mais aqui, só que eu consegui por vocês Eu sei que muita gente pediu pra mim voltar, pra mim não acabar a minha série Então meu, eu tô pedindo do fundo do meu coração, pra vocês baterem um recorde de like Senão esse daqui vai ser o último episódio e a última vez que vocês vão me ver, galerinha Então só vai depender de vocês aí do outro lado Vocês deixarem o like e compartilharem com todos os seus amigos Porque meu, se esse vídeo aqui não bateu recorde de likes, tipo 15 mil likes Eu nunca mais vou voltar aqui, galerinha, eu nunca mais vou conseguir voltar aqui Então só vai depender de vocês pra minha série continuar, pra ter mais episódios Sério, só vai depender de vocês Então sério, eu tô colocando tudo na mão de vocês, tudo, 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 tudo Eu espero poder contar com vocês nessa, sei lá, nesse lugar que eu tô Vocês tão fazendo ideia das coisas que eu passei, então por favor, deixem o like Se inscrevam aqui no canal e mandem pra todos os seus amigos pra gente ter bastante like O recorde de like pra continuar, porque senão, olha bem nos meus olhos Não vai continuar, galerinha Eu não vou lutar pra sobreviver Então vai depender apenas de vocês Apenas de vocês Ai, a minha cabeça Pera Onde Onde que eu tô? Eu me lembro de muita coisa Eu só me lembro da minha batalha contra o Momoshiki E ele tirando a Jubi de dentro de mim Então quer dizer que eu Eu Morri Será que eu tô num outro mundo já? O que aconteceu comigo? Que lugar é esse? Ai Ai Que lugar estranho Eu Nunca vi nada do tipo Parece Uma coisa infinita Um lugar infinito que não tem pra onde ir Olha isso Só tem Branco, branco, branco Ai meu Deus Então quer dizer que realmente ele conseguiu me derrotar Ele conseguiu realmente me mandar pro outro mundo Eu só espero Que o meu filho esteja bem Lá no outro mundo Tio Sasuke Você também Você também Saruto Madarama Sarada Que que é isso? Eu só posso estar sonhando Vocês não são de verdade Tio Sasuke Quando você juntou seu Rinnegan e seu Sharingan Saruto Essa Essa transformação sua Madarama Quando eu te adotei O que que tá acontecendo aqui? Sarada Quando eu estava com o Rinnegan Pera Será que isso são meio que fases da minha vida? E quando as pessoas falam e quando a gente tá prestes a falecer A gente realmente vê meio que passa um filme na nossa cabeça Será que esse é o meu filme? Porque vocês foram a minha família Vocês foram o que me apoiaram Então quer dizer Que eu realmente estou indo pra outra dimensão? Será que eu estou meio que na transição de uma dimensão pra outra? Tamaquid Vocês Pera Por que que eu tô vendo vocês aqui nessa outra dimensão? Por que agora? Por que isso agora? Por que? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Será que realmente Será que eu realmente tô indo pra outra dimensão? Eu queria entender mais Por que que vocês estão aqui? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tô entendendo muita coisa É o Shinigami Ele que Alô? Oi? Olá, Boruto Nunca pensei que eu ia ter que levar você pro outro mundo Quem diria? Então Você está preparado para ir para o outro mundo? Eu não posso Eu não dou Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Bom A causa que você veio pra esse lugar Não foi uma causa natural Então quer dizer que se as pessoas do mundo real Conseguirem te devolver o que você perdeu Digamos assim Você vai voltar à vida Caso contrário Você vai ir comigo Você está me ouvindo? Você tem poucos dias Poucos dias Lá fora passa bastante tempo Mas aqui dentro Aqui dentro vai ser o seu pior pesadelo, Boruto Tic Tac Tic Tac Tic Tac Então quer dizer que eu tenho uma chance Eles só precisam Eles só precisam voltar a J... 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 Jovem pro meu corpo Como que você deixa eles tirarem eu de dentro de você, Boruto Você Você não merece Você não merece o meu poder Nunca mereceu E nunca vai merecer Jovem pro meu corpo E se esse é o fim, Boruto Jovem pro meu corpo Jovem pro meu corpo Você não é a minha Jupe Ela era minha amiga Ela não era que nem você Ela não era que nem você Eu tenho certeza disso Você acha mesmo Que aquelas pessoas do mundo Estão ligando pra você Elas não estão nem aí Para você, Boruto Nem aí Elas preferem muito mais O seu filho, Saruto Ninguém gosta demais de você, Boruto Você era legal até um tempo atrás Agora você pode ser descartada Não Não é assim Não é assim Para Isso não é Assim Razenga O que? Como assim? Eu não consigo fazer o Razenga Nessa dimensão Você não tem as suas habilidades Comece a aceitar, Boruto Você está morrendo Estão morrendo 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 Em breve Você vai Pro alto mundo Em breve Ninguém mais lembrará de você, Boruto Nem mesmo os seus filhos Nem mesmo a sua esposa Nem ao menos o seu tio-tio Sasuke Nem os seus pais Ninguém lembrará de você Ninguém 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 Boruto E você vai passar a eternidade Olhando para aquele ser que foi tirado de você E por causa disso Você veio parar nesse lugar Imagina a eternidade olhando para mim Ai, Boruto Você tem pouco tempo Pouquíssimo tempo Para Para de falar isso Para, 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 para Isso não é verdade Isso não é verdade Isso não é verdade Você não é a minha jubi Nada de ser real Isso é apenas uma dimensão diferente Por favor Por favor, filho Por favor Por favor Tio Sasuke Por favor Naomi Por favor Sarata Meus pais Não desistam de mim E vocês Também aí do outro lado Não desistam de mim Por favor Por favor Por favor Eu preciso contar aqui O que? Será que Será que o meu tempo está acabando aqui? Está tudo ficando escuro Está tudo ficando escuro Eu não sei Sei que está ficando complicado Eu estou contando com vocês Eu espero que vocês me ajudem Eu não quero Passar a minha eternidade aqui Eu não posso Eu não quero Por favor Parece que está chegando a hora Será? Eu preciso ser forte Por todos eles Eu preciso ser Muito forte Muito Muito